Oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Alice e esse é o Ali aqui e hoje é o nosso segundo vídeo sobre as novidades e tudo que foi anunciado aí na D23, né? Um grande resumo e o tema do vídeo de hoje vai ser um foco em tudo da Marvel que foi anunciado durante a D23. Então não se esqueçam de deixar o seu joinha, de se inscrever aqui no canal e vamos falar de Marvel. Se você perdeu o primeiro vídeo sobre a D23, clica aqui no izinho, vai assistir o vídeo onde eu falei sobre a série de High School Musical eu falei sobre live actions da Disney, tudo que a gente ficou sabendo dessas novidades na D23 que eu já expliquei, mas eu vou explicar de novo caso você não tenha visto o vídeo que é uma convenção da Disney onde eles anunciam muitas novidades relacionado a tudo que eles têm todas as franquias que eles têm, então tem Marvel, tem Star Wars, tem live action das princesas tem animação, tem Pixar, tem coisa que vai para os parques da Disney, tudo, eles falam de tudo, né? Agora do Disney+, que é o serviço de streaming da Disney, que vai chegar nos Estados Unidos no dia 12 de novembro ainda este ano, mas que aqui no Brasil ainda não tem previsão de chegada mas deve chegar em algum momento do segundo semestre de 2020 e junto com o anúncio do Disney+, e de todas as coisas aí que eles já anunciaram eles obviamente anunciaram muito conteúdo exclusivo para esse serviço de streaming e a gente vai falar bastante sobre isso mas primeiro, antes de começar tudo, qualquer coisa senta aí, pega sua pipoquinha e vamos conversar um pouquinho sobre essa treta, essa polêmica entre a Sony e a Marvel que estourou essa semana bem em cima da D23 que todo mundo estava esperando que tivesse anúncios, né? sobre os próximos filmes do Homem-Aranha dentro do MCU, né? já que Longe de Casa foi um mega sucesso, recorde de bilheteria na franquia do Homem-Aranha e aí a gente ganhou essa bomba aí, nessa notícia de que o Homem-Aranha não estaria mais dentro do MCU a Sony e a Disney teriam encerrado a sua parceria, que na verdade era só relacionada à distribuição, né? do filme, que permitia que eles pudessem trabalhar em conjunto e permitia que o Homem-Aranha pudesse fazer parte do MCU já que os direitos do personagem são da Sony e não da Marvel, né? E não da Marvel Studios bom, aí o pessoal já, enfim, chorou muito, os fãs já foram pra internet já falaram altas de que o Homem-Aranha precisa estar no MCU que isso precisa voltar, que a gente não pode ficar sem ele porque ele é realmente uma boa adição, né? ao MCU de uma forma geral os filmes dele solo foram incríveis então, né, basicamente foi uma coisa muito triste que aconteceu e aí tanto o Kevin Feige quanto o Tom Holland, que estavam na D23 nesse final de semana falaram um pouco sobre isso, sobre o que o futuro reserva para o Homem-Aranha o Kevin Feige, ele falou que ter o Homem-Aranha no MCU foi um sonho que se tornou realidade uma coisa que ele nunca imaginou que pudesse acontecer principalmente, né, pelo fato desse negócio dos direitos estarem com um outro estúdio e que o tempo que ele teve com o Homem-Aranha, os cinco filmes que ele fez com o Homem-Aranha pra ele foram incríveis, foram coisas que ele nunca imaginou que ele faria e meio que aceitou esse fato de que a gente não vai ter o Homem-Aranha novamente no MCU pelo menos não no futuro próximo, né, provavelmente na fase 4 não e isso inclusive faz a gente pensar, né, que é um fato que eles não anunciaram nem o filme do Homem-Aranha depois de Longe de Casa, né Longe de Casa era o último filme que a gente sabia com certeza que teria e inclusive, né, depois do filme do Homem-Aranha a gente não teve o letreiro de Homem-Aranha vai voltar, né que é uma coisa que era bem típica do MCU, né eles sempre acabavam colocando isso sobre os personagens e tal e o Tom Holland, ele agradeceu muito o público pelo carinho por apoiarem ele muito, por ele ser muito querido, né, pelas pessoas falou I love you 3000, que é tipo a frase do Tony Stark de Ultimato que foi uma coisa super, né, emocionante assim mas ele também falou que ele vai continuar interpretando o Peter Parker e o Homem-Aranha ele não vai deixar esse papel de lado, é um papel que ele faz que ele se diverte muito fazendo que ele gosta muito, mas que agora a história do Homem-Aranha vai ser contada pra uma outra direção, né, ele vai ter um foco pra um outro lado a história vai ser diferente do que se imaginava que seria inicialmente, né então eu acho que os dois eles estão bem... bem... eles aceitaram, né, esse fato de que o Homem-Aranha realmente não vai estar no MCU proximamente, e eu acho que isso é muito triste porque o Peter Parker é um personagem que adicionava muito o Homem-Aranha é um personagem muito querido pelos fãs o Tom Holland como é Homem-Aranha é perfeito, né, eu amo ele, eu amo todos os Homens-Aranhas mas o Tom Holland acho que ele tem um jeito especial então é uma perda muito grande, mas eu acho que pelo menos a gente vai continuar tendo filmes do Homem-Aranha e a gente vai continuar tendo o MCU, só que agora a gente vai focar em outros personagens e a gente não pode dizer que a gente não tem personagem pra focar porque o MCU está cada dia com mais personagens então, por mais triste que seja, eu vou contar aqui pra vocês agora o futuro do MCU, o futuro da fase 4, tudo que vai acontecer daqui pra frente e olha que tem muita coisa primeiro de tudo, o Ryan Cogler, que é o diretor de Pantera Negra 1 foi ao palco para anunciar oficialmente Pantera Negra 2 que vai estrear nos cinemas em maio de 2022 ou seja, daqui a três anos, dois anos e meio, né quatro anos depois da estreia de Pantera Negra o Ryan Cogler, ele falou que eles decidiram o Ryan Cogler é o diretor do primeiro Pantera Negra e também agora do Pantera Negra 2 que eles decidiram levar as coisas mais devagar pra ter certeza que eles estavam fazendo a coisa certa que eles estavam continuando essa história da forma certa e da melhor forma pros fãs por mais que seja longe que a gente fique triste ainda tem muito conteúdo do MCU aí no meio espero que outras chances do T'Challa aparecer do Pantera Negra aparecer em outros filmes do MCU mesmo que seja só uma pontinha pra gente matar um pouco a saudade dele, né porque ele é incrível mas pelo menos Pantera Negra está vindo aí e ele vai estar bem no meio aí de alguns outros lançamentos incluindo Os Eternos que é um outro filme do MCU que a gente também precisa falar Os Eternos é um filme que vai ser protagonizado pela Angelina Jolie e pelo Richard Madden que é um cara que fez Game of Thrones ele fez também uma série que bombou muito no ano passado chamada Segurança em Jogo e aí agora a gente vai ter um elenco gigantesco gigantesco, gigantesco mesmo é o elenco mais diverso do MCU inteiro porque tem homem, mulher, tem negro, tem asiático, tem uma atriz surda tem todo tipo de gente que vocês imaginarem o que é incrível e é muito, muito, é muito legal, gente é muito legal inclusive agora na D23 eles mostraram os uniformes dos Eternos, né na verdade uma ideia de como vai ser os uniformes, né um desenho ali de como vai ser os uniformes colocaram o elenco no palco que é um elenco de peso e ainda anunciaram novos nomes para o filme incluindo a Gemma Chan que vocês devem conhecer de Asiáticos Podres de Rico que é um filme maravilhoso que saiu no ano passado, inclusive que eu amo muito e claro, o Kit Harington que já estava tendo rumores de que ele entraria para o MCU as pessoas estavam tentando imaginar para qual lado ele iria, né aonde ele estaria dentro do MCU e finalmente foi anunciado que ele vai estar em Os Eternos a Gemma Chan, ela vai ser a Cersei que não é a Cersei de Game of Thrones é uma outra Cersei e o Kit Harington ele vai fazer um personagem chamado The Black Knight que também é conhecido como Dany Whitman que não é um eterno, né ele vai estar no filme dos Eternos mas ele não é um eterno foi legal porque os rumores eram de que ele ia se juntar a outra franquia do MCU então foi muito legal que ele vai estar em Os Eternos que acho que é um filme que está criando uma expectativa aí bem alta, né com esse elenco gigantesco e maravilhoso todo mundo está dizendo que é o próximo Vingadores, né tudo mais então, enfim estamos animados para ver o que vai acontecer a partir daqui, né então, esses foram os dois grandes anúncios relacionados ao MCU eles também passaram um trailer de Viúva Negra mas esse trailer não foi divulgado um trailer não algumas imagens, né na verdade esse trailer não foi divulgado ainda na internet não sei se vai ser no futuro próximo quando a gente pensa em MCU a gente pensa, obviamente no cinema mas a Disney está chegando com tudo em relação às séries que estão conectadas ao MCU a gente sabe que a Marvel sempre teve muitas séries séries sobre super-heróis então tinha séries com a Netflix tem outras séries meio perdidas então tem The Runaways tem The Gifted tem Manta e a Daga então, tipo assim os personagens estão meio espalhados mas agora eles estão tentando focar as coisas no Disney+. então a gente vai ter série do Loki vai ter série do Wandavision vai ter série do Gavião Arqueiro vai ter série do Falcão e do Soldado Invernal então, tipo todos esses personagens que são personagens que acabam ficando um pouco de lado dentro do universo cinematográfico do cinema eles vão ter espaço para crescer e para contar a história deles nas séries na televisão no Disney+. isso é muito legal e além de todas essas séries agora na D23 foram anunciadas três novas séries que vão se juntar a todas essas mas que também ainda não tem muitas informações mas a gente vai falar aqui um pouquinho e eu vou falar um pouquinho sobre os personagens que vão que são os protagonistas dessas séries então a primeira série que foi anunciada é a série do Cavaleiro da Lua é um personagem que eu confesso que não sou muito familiarizada mas pesquisando para fazer esse vídeo achei um personagem muito interessante porque ele é um cara que meio que tem um transtorno de personalidade ele tem várias personalidades então inicialmente ele é um cara chamado Mark Spector que é um ex-militar que resolve viver a vida como mercenário então ganhando dinheiro para matar as pessoas basicamente é isso que ele faz e aí ele está no Egito e ele acaba recebendo os poderes de um deus egípcio e aí ele se torna o tal do Cavaleiro da Lua ele se torna um herói de fato ele volta para o país dele e lá ele decide continuar ajudando as pessoas agora sem ser um mercenário agora ele vai ajudar as pessoas e vai ser um super herói de fato para fazer isso ele cria duas identidades além da sua identidade original além da sua identidade de super herói então ele é o Steve Grant que é um milionário bem no estilo meio Batman inclusive ele é bastante comparado com o Batman por ele ter essa coisa de playboy milionário que a gente também já viu com o Tony Stark mas ele tem essa vibe de usar o dinheiro para comprar armaduras e tecnologias altíssimas e todas essas coisas para se tornar um super herói incrível e ele também usa um pseudônimo chamado Jake Lockley que é um pseudônimo de um taxista e com esse taxista ele vai conversar mais com o povo digamos assim vai entender mais o que o povo quer então vocês já viram que ele é bem piradão em relação aos poderes dele como ele se chama Cavaleiro da Lua é de se imaginar que os poderes dele tem a ver com a Lua e tem mesmo então dependendo da fase da Lua ele tem mais poderes então se a Lua está cheia brilhando incrível gigantesca lá no céu ele está super forte consegue carregar muito peso luta muito bem e quando a Lua está menorzinha assim numa Lua nova por exemplo não rola muito assim para ele isso é bem interessante se eles fizerem uma série com uma pegada bem psicológica assim eu acho que vai ser muito, muito, muito muito legal eu já vou pegar um quadrinho dele para ler e depois eu conto para vocês lá no Instagram então se você ainda não me segue me segue lá arroba alicia se aquino mas eu já achei esse personagem extremamente interessante estou bem curiosa para assistir essa série além da série do Cavaleiro da Lua também foi anunciada a série da She-Hulk que eu fiquei bem surpresa porque ela é uma personagem que apesar de participar de vários arcos importantes ela não necessariamente uma personagem tão conhecida e tampouco uma personagem que eu imaginaria vendo num live action num futuro tão próximo mas eu achei incrível pois ela é uma mulher ela é maravilhosa e ela é a She-Hulk a She-Hulk é incrível em português a gente chama ela de Mulher Hulk mas She-Hulk Mulher Hulk tanto faz dá um pouco no mesmo então a She-Hulk ela é uma pessoa chamada Jennifer que é prima do Bruce Banner então é aí que a gente já vê a conexão dela aí com o Hulk e aí ela sofre na sua história de origem ela toma um tiro que é quase fatal e ela tá na cama do hospital quase morrendo e o Bruce ele precisa salvar ela e ele não vê outra forma além de fazer uma transfusão do próprio sangue para ela a partir dessa transfusão ela recebe não só o sangue como também toda a infecção de raios gama que o Bruce carrega e aí ela se torna ela ganha o poder e a habilidade de se tornar uma Hulk também então os poderes quando ela se transforma são basicamente iguais aos do Bruce Banner então ela tem super força ela fica verde ela fica um pouco maior do que ela normalmente é mas como ela não teve uma exposição tão grande aos raios gama diferente do Bruce Banner ela consegue manter a sua consciência enquanto ela está na forma de Hulk isso é muito interessante porque a Jennifer ela é advogada então ela é uma super heroína que divide bastante o seu tempo sendo a Jennifer e a She-Hulk ela meio que junta essas duas personalidades eu acho que ela tem uma vibe meio homem de ferro o que explica porque ela teria ficado do lado dele durante a guerra civil então ela era teen Tony durante a guerra civil eu sou totalmente teen Cap então pra mim isso nem faz sentido mas a gente entende que ela tem ela tem essa coisa de ser advogada e tal ela bem anda na lei assim né digamos assim pra série dela acho que seria legal se a gente tivesse uma vibe meio demolidora assim né ela dividindo aí a vida dela entre ser uma super heroína e ser uma advogada acho que seria bem interessante ter uma série mais procedural em relação a casos e etc e que desenvolvesse também essa parte da super heroína acho que seria bem diferente do que a gente tem por aí que é mais focado nesse lado de super herói mostraria um pouco mais esse equilíbrio entre essas duas vidas então acho que seria bem legal também tô bastante animada pra série da Chihuahua e por fim essa série é a série que fez meu coração bater mais rápido juro é assim eu tava muito animada tô muito animada pra muitas coisas do Disney+, do futuro da Marvel de tudo assim WandaVision conte comigo pra tudo pois é o meu OTP da vida mas eles anunciaram na D23 era um rumor que já tava rolando mas que foi confirmado na D23 que é a série live action da Miss Marvel a Miss Marvel se vocês não conhecem é uma personagem incrível ela é conhecida também como Kamala Khan e ela é uma menina uma adolescente é muçulmana que é viciada em super heróis e principalmente nos Vingadores e o que ela mais gosta de fazer da vida dela é escrever fanfictions sobre os Vingadores então assim Kamala Khan eu te entendo porque eu e você a gente é a mesma pessoa entendeu eu já tive a minha fase de obsessão eu lia muito fanfic muito fanfic depois do primeiro Vingadores gente a minha vida se tornou uma grande fanfic dos Vingadores porque eu só lia isso e aí ela tem uma relação muito especial com a Capitã Marvel que é uma grande ídola dela e ela sonha em ter os poderes da Capitã Marvel até que um dia ela acorda e ela de fato tem super poderes o principal super poder dela é se transformar em qualquer pessoa então ela pode mudar a aparência dela é uma habilidade que dá dá um leque de possibilidades pra Kamala e ela acaba tendo um uniforme muito inspirado no uniforme da Capitã Marvel então assim se vocês já estão imaginando Kamala e Capitã Marvel juntas no cinema o meu coração ele tá quase saindo pela boca de tão nervosa de imaginar essa possibilidade porque isso ia ser apenas perfeito apenas perfeito apenas perfeito sério a Kamala ela tem uma vibes mais teen que é uma vibes que eu gosto bastante como vocês sabem então obviamente fiquei muito muito animada a Kamala também participa de alguns arcos mais recentes dos quadrinhos inclusive ela participa de uma série animada que tem no Disney Channel que é uma série que chama Marvel Rising que tem ela tem a Capitã Marvel tem a Garota Esquilo não foi dessa vez Garota Esquilo não foi dessa vez que você ganhou a sua série live action solo mas quem sabe eu acredito que um dia vai rolar porque a Garota Esquilo é incrível o Lucas ele acha ridículo que tenha uma super heroína chamada Garota Esquilo mas a Garota Esquilo é incrível entendeu se você concorda que a Garota Esquilo é incrível comenta aqui embaixo e fala pro Lucas que ele é tonto ela derrotou o Galactus cara é sozinha ela é foda é um estilo boladão é um estilo boladão cara e a Kamala Khan ela é a primeira super heroína muçulmana a ter a sua própria revista solo e agora a ter a sua própria live action sua série live action solo então assim eu mal conheço e eu já amo essa série da Miss Marvel vai ser perfeita incrível seria um defeito tô muito animada pra essa série eu nem sei o que eu espero dessa série mas espero muitas coisas e espero que seja maravilhosa e que espero também que a Kamala se junte a Marvel no futuro muito próximo no cinema porque isso pra mim ia ser apenas a coisa mais perfeita que já existiu no planeta Terra a Disney continua dando pra gente muita representatividade muitas rostos diferentes estilos diferentes culturas diferentes isso tá incrível fase 4 eu já te amo muito você é perfeita em Piesa é o matriarcado real entendeu só tem mulher incrível nessa fase 4 eu tô muito animada eu fiz um vídeo aqui falando um pouquinho sobre a representatividade na fase 4 e sobre tudo que vai acontecer aí então se vocês não viram esse vídeo clica aqui nizinho pra vocês assistirem então essas foram as novidades da Marvel na D23 foram novidades muito boas fiquei muito empolgada e é isso se vocês gostaram desse tipo de vídeo dessa cobertura de eventos de novidades uma coisa mais de notícias assim não se esqueçam de deixar o seu joinha de comentar aqui embaixo que vocês curtiram esse tipo de vídeo pra eu trazer mais vídeos assim pra vocês e a gente se vê no próximo vídeo então um beijo